A CIDADE NO BRASIL Vocês já pensaram na morte? Tem acontecido coisas que podem ter a ver. Banho gelado, caí do telhado... E meus calcanhares estão no chão. Pé chato! O que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir pro mundo real. Você pode voltar pra sua vida normal ou saber a verdade sobre o universo. Agora, a escolha é sua. Eu primeiro. Salto alto. Precisa querer saber, ok? Tenta de novo. Eu vou com você. Ok. Uau, esse é um mundo real. O que está acontecendo? Por que esses homens estão me olhando? É, eles também estão me encarando. A Barbie no mundo real? Isso é impossível. Se alguém souber, podem acontecer coisas estranhas com o nosso mundo. Isso seria... Catastrófico! A gente não brinca com a Barbie desde que tinha uns cinco anos. Ninguém descansa até essa boneca voltar pra uma caixa. Os humanos só têm um final. Pegue a Barbie! Ideias vivem para sempre. Não, eu não vou deixar que faça só uma apendicectomia. Mas eu sou homem. Mas não é médico. Posso falar com um médico? Você está falando com um. Preciso de uma caneta. Não. E de um bisturi? Não. Tem um ali. Alguém aí chama a segurança. É Barbie, se você ainda está em dúvida. E aí E aí E aí E aí E aí